Plantão Rádio e TV Claretiana, hoje 25 de agosto, domingo, enquanto acontece uma força-tarefa para apagar uma série de incêndios, um homem foi flagrado por um munícipe aqui de Batatais, colocando fogo próximo a uma mata. O cidadão que fez a denúncia preferiu não se identificar e disse que viu uma fumaça e foi ver o que estava acontecendo e flagrou o suspeito ateando fogo na vegetação. Esse munícipe, ele acionou a polícia, ficou monitorando o suspeito, logo a polícia chegou, abordou o indivíduo e esse fato aconteceu nesta manhã de domingo por volta das 8 horas e 30 minutos, próximo ali ao bairro Jardim Celeste em Batatais. Há uma informação que precisa ainda ser confirmada, que o próprio suspeito de atear o fogo fez um vídeo no momento que estava cometendo o crime. O suspeito foi encaminhado ao plantão policial, lembro que provocar incêndio em mata ou floresta pode gerar prisão em flagrante. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio e TV Claretiana.